Você está com fome em casa? Deixa eu te falar uma coisa, porque olha, o chefe Rodrigo está aqui, já fez o gaspate, a Glenda não consegue mais falar, até o final do programa não tem como ela continuar, porque não para de beber o gaspate do chefe Rodrigo Oliveira. Agora, Rodrigo... Isso me deixa muito feliz. Nós ficamos felizes também, toda quarta-feira, quando você está aqui, que a gente tem esse privilégio. É verdade. E agora está vindo o cheirinho do mocotó. Olha só, isso daqui, acho que talvez o mocotó é um dos pratos mais injustiçados, porque você imagina que é algo pesado, talvez indigesto, mas ele é rico em minerais, em vitaminas, então zinco, magnésio, sódio, enfim, alistos, fósforo, alistelon, vitamina A, D, E, K e pouquíssima gordura. E aqui a gente faz batendo todos os temperos, exatamente como faz o gaspate. Então, sem refogar, sem adicionar mais gordura, a gente bate cebola, alho, pimentão, pimenta. É o que está nesse potinho aí. Não, esse daqui é um outro segredo, eu estou falando aqui e cozinhando. Antigamente, meu pai, inclusive, engrossava o caldo de mocotó para dar essa textura, olha só, que beleza. Com farinha de trigo ou fubá. Eu sempre pensei que não era o melhor ingrediente, né, o melhor complemento para o prato. Que já é super leve, refrescante, por exemplo, vinagre, que você percebeu no gaspate, né, como um traço marcante. É fundamental aqui, também no mocotó. Olha só a mágica, olha como ficou cremoso. Já com mandioca in natura batida com água, assim. Rodrigo, isso é como, é uma sopa, então? É, a gente chama de caldo, né, lá no sertão. E é assim que a gente apresentou aqui. Um pouquinho de coentro e cebolinha. E é isso. Caldo de mocotó. E pronto. Caldo de mocotó, é feito com... E a mágica acontece aqui na nossa cozinha do Melhor da Noite. E eu quero ver a Glenda provar. Então eu vou provar correndo, porque faltam 20 segundos para a gente mandar. Você voltou a falar, Glenda? Eu voltei a falar, porque eu já vou parar de falar de novo agora. Ela voltou a falar porque o Melhor da Noite está terminando, gente. Olha, ela vai agora provar. Sabe qual é o melhor? Amanhã a gente está de volta. Amanhã tem mais, às 8h30 a gente está de volta aqui. E agora tem clássico aqui na tela da banda de Fluminense e Vasco do Campeonato Carioca. Jogaço. Boa noite para você. Boa noite a todos.